Música Calma, tudo que está acontecendo está sob o olhar de Deus Calma, Deus vai constituir em dobro o que você perdeu Aquela voz que você ouve tentando desanimar Você chora e parece que o mundo vai desabar Por lá é que não chega a promessa que não vem Você se pergunta, será que Ele vem? Será que Jesus vem? Calma, tudo que está acontecendo está sob o olhar de Deus Calma, a pieta ao teu coração, Ele cuida dos céus Não é essa luta, não é essa prova que vai lhe fazer parar Se levanta, o Deus está contigo pra me ajudar Está chegando a sua hora E se sabe que é agora, mesmo que Ele veja, Ele sabe onde você está Então não há porquê se preocupar Ele não toque, Ele não falha, Ele não aplica, Ele não trata Jesus, confia, Jesus Confia, 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 meu irmão Em vitória Ele vai cumprir Ele vai cumprir Ele não toque, Ele não toque, Ele não falha, Ele não brinda, Ele não trata Jesus, confia, Ele promete, não é um homem pra mentir Confia em toda a criança, jantar e é um homem pra mentir Sua promessa é finata e horário Contrepretei, ele sabe o dia Sua palavra é a prata que eu te via Confia, confia, confia pelo seu dia Confia pelo irmão Vitória chegando, levanta as suas mãos Receba, receba, ensina agora Vitória, vitória, a glória de vitória É dia de vitória